Ai gente, nossa, eu capotei, acabei dormindo aqui na sala porque eu tava vendo um filme, aí eu capotei aqui gente, sério, nossa, eu sinto pra minha cama, cara, nossa, minhas costas tá doando muito, cara, que isso, nossa, por que eu fui dormir no sofá? Nossa, tá doando muito, 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 eu nem consigo nem abrir meu olho direito, mas enfim gente, dá pausa aqui no meu filme, na verdade tem que voltar esse filme, eu acho que eu dormi muito, pausa, 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 enfim, pausei aqui, cara, nem sei que horas são, não faço ideia que horas são, mas enfim gente, ai ai, eu acho que é bom, eu olhei pra meu rosto, jogar água no meu rosto, pra ver se eu consigo dar aquela acordada, sabe, enfim gente, aqui Tira remela de olho, porque eu tô precisando, viu, e é isso, tô com muito, tô, pra ver seca meu rosto Ai, ai, ai gente, eu acho que eu fiz a pior burrice da minha vida, ter dormido na sala, sério, que coisa ruim Gente, minhas costas tá doendo Vocês não tão entendendo o quanto minhas costas tá doendo Mas enfim gente, você tá aqui, tô vendo o gosto de eu, nossa, eu tô amando essa série, gente Tô amando, amando, amando mesmo Mas enfim gente, eu tenho que ir pra minha cama, se não minha mãe acordar, ela vai me matar se ela descobrir se eu tô aqui na sala E galera, é o seguinte, ontem à noite eu ouvi um barulho muito estranho aqui na rua Porque como eu tô aqui na sala, a rua é bem aqui na minha casa Então gente, eu ouvi uns barulhos muito estranhos aqui fora E eu fiquei muito apavorada Então eu acho que foi por isso que eu acabei dormindo Mas enfim, tava um barulho tipo, andando aqui, tipo, senti o portão, sei lá, fazendo um barulho muito estranho E eu tava sentindo que tinha alguém ali Não sei se eu tô ficando louca, se eu sonhei nisso, não faço ideia Mas eu tava ouvindo sim os barulhos lá fora E eu até tentei aumentar aqui a TV pra não querer ouvir o barulho lá de fora Mas sei lá, eu acho melhor eu ver as câmeras Porque meu pai, ele colocou uma câmera lá fora ultimamente Ele colocou uma câmera lá de segurança Então eu acho melhor eu olhar essa câmera e ver o que que tá acontecendo lá fora Não sei se é bom olhar nesse horário que eu tô Mas vamos fazer isso Tô comendo Não quero ver coisas erradas Mas enfim, gente, bora ver Só pra eu ficar mais calma, aliviada Tudo e dormir bem depois Quando eu for sobre o meu quarto Enfim, gente, bora ver junto comigo É galera, é o seguinte Já estou aqui com as filmagens E bora ver o que que aconteceu hoje à noite Na verdade, o que aconteceu daqui algumas horas atrás Vamos ver aqui Gente, eu vou procurar aqui O horário que tava fazendo barulho Eu acho que era umas 10 horas, 8 horas Por aí, eu não lembro Mas enfim, vou procurar mais ou menos aqui no horário Gente, seguinte Vocês não fazem ideia o que eu encontrei aqui Cara, eu não tô acrachando uma coisa dessa Meu, eu encontrei um cara Aqui Eu não tô acrachando Eu vou gravar a tela aqui Agora pra vocês começarem a ver aí Mano, eu não tô acrachando Eu tô em choque total Mas vamos ver aqui, gente Juro Porque pode ser coisa da minha cabeça Mas vamos ver junto É, gente Agora Vamos ver aqui, ó Fui bem na parte que vai aparecer uma pessoa aqui Se eu não me engano Ó Tá passando, ó Um cara de preto Cara, que estranho Mas assim Eu acho que aqui por enquanto Tá normal Acho que tá suave aqui Porque muita gente passa pela essa rua aqui, viu, gente Só que assim É sábio O que é que você quer que eu faça aqui? Tipo, tá Calma Gente, aqui tá muito estranho Porque ele passou e voltou Tipo, isso tá muito estranho Tipo Parece que ele tá rondando a casa, gente Parece que ele tá rondando Deixa aqui nos comentários O que vocês acham que é Pra mim Ele tá rondando Porque minha casa é tipo Nesse tamanho que ele tá andando Assim Tipo Parece que ele quer Tá olhando alguma coisa Tipo Tá virando a minha cabeça Fazer um zoom, né Mano Quem é esse cara, mano? O foda é que ele tá todo encapuzado Olha Tá indo meio que mata agora, gente Cara, eu tô Ele sentou Meu Deus do céu Gente, olha isso, cara O que que tá acontecendo? Mano, eu tinha certeza Que eu tinha ouvido uns barulhos Eu acho que era por isso Acho que era por isso Acho que eu tenho certeza Que era por isso Será que esse cara fez alguma coisa? Nossa, ele entrou no meio Eu mato, mano Não dá pra ver mais ele Não dá pra ver um cara Não sei se é uma mulher Se é um cara Mas parece Parece um homem Não sei Mano Cara, eu tenho um shopping Nem sei como que eu consigo Viver aqui, mano Meu Deus Cara, eu tenho um shopping Parece que você tá indo pra frente, gente Ó Botei aqui de novo Parece que você tá indo pra frente Caramba Eu tô em choque Ó Ó Ó Tá aqui na frente de casa, viu, gente? É bem aqui na frente do portão O que que ele fez? Sumiu Ué, eu acho que ele baixou Eu achei que ele abriu o portão Não sei Ele levantou Apareceu Mano Que isso? Vou dar uma pausa aqui Nossa, gente Olha isso O cara tá encapuzado Tipo, tem alguma coisa aqui Na No rosto dele Pra não mostrar o rosto dele Mano Que isso? Minha Que isso? Pô, peraí, gente Eu acalmo Esse cara tá com alguma coisa Na mão, tá? Foi Ó Aqui, 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 ó Bem aqui, ó Que eu vou botar aqui pra vocês Ó Aqui, ó Vou dar um zoom Mano Prinsão Nossa, nem gostei nem falar direito Mas impressão minha Oi, ele tá segurando alguma coisa aqui, gente Parece muito que ele tá segurando alguma coisa Ai, não sei Nossa, vou pegar um outro Olha Parece muito que ele Ó Ele pegou alguma coisa na bolsa, ó É Editor, parece um zoom Bem nessa cena aqui, ó Ele pegou alguma coisa no bolso Tá olhando Ai, ele vem pra frente Ele vem pra frente Que isso? Cara, meu filho, eu não faço Será que eu não faço isso? Pelo menos tem coisa Não faço parte mesmo disso Mano, eu não tô pensando nisso, cara Eu tô em choque Mano, eu tô muito em choque Caramba, mano Cara, eu tô Nossa, eu não tô pensando nisso Tá deitado no chão Meu Deus Meu Deus Por que ele tá no chão Se passar um Meu Deus Ó, ele montou Tô correndo, viu, gente Mano, que isso Agora entra o mato Cara, eu tô em choque Gente, eu não tenho ação Agora eu tô com esse nome Parece que, sei lá Ah, não é vida real, não Cara, eu tô em choque Mas assim Parece muito que no começo Gente, parece muito que no começo Ele queria entrar aqui Porque como você olha No começo Ele tava tipo assim, ó Olhando tudo Olhando tudo Ele tava querendo Estar uma maneira de Tipo, sei lá Subir o muro Qualquer coisa do tipo Só que aqui, gente O muro é muito alto E também tem aqueles negócios De cerca elétrica Então Tipo, praticamente Não vai entrar, né Mas tipo Esse aqui é muito Estudor, gente Esse aqui É, é complicado Sério Pode O beijo Mano, e Não consigo sair desse vídeo Mas enfim Ó Ele tava no mato Aí, ó Saiu correndo Não sei Eu acho que eu tinha Ai, saiu correndo Mano, o que é isso Cara, eu tô em choque Na verdade, gente Parece que nessa hora aqui, ó Ele tava Essa hora aqui Ele tava tipo Me perguntando também Tipo, querendo ver lá dentro Porque essa parte aqui, gente Como vocês sabem O meu portão Tipo, dá pra ver Aqui a casa Tipo, a sala aqui E eu acho que Tava fazendo isso Entendeu? Porque olha como que é o portão Gente Fazendo o outro Por vocês O portão é assim, ó Então dá pra ver aqui, ó Dentro de casa Só que assim Essas ruas É a nossa segurança Tipo Tem que se chamar Tipo, guardinha Das ruas Sabe? Essa rua é a nossa Cara, eu não tô acreditando É, gente Vi tudo aqui já Cara, eu não tô acreditando Mas, gente Enfim Como vocês viram O cara Ele pegou alguma coisa É Tipo Ele pegou alguma coisa Na mão E tipo Do nada Não tá mais na mão dele Então eu vou dar uma olhadinha Nisso Porque, mano Isso foi muito estranho, cara Foi muito esquisito Foi muito suspeito Sabe? Ó Ó Isso que eu tava falando, gente O portão aqui, ó Dá pra ver Entendeu? Dá pra ver aqui Então eu acho que ele ficou rondando Quem sabe, gente Isso foi muito estranho Tipo Muito estranho mesmo Mas, gente Será que ele colocou alguma coisa Aqui fora? Tipo Mano Sei lá Ele colocou nada Mas eu Ele tava Gente, eu juro que esse cara Tava com alguma coisa na mão Será que não foi Aqui? Que isso? Que isso? Isso Transcrição e Legendas Pedro Negri